Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! E nesse episódio, eu estou com um cara aqui muito simpático, que eu tenho certeza que vai me dar uma carona, não é? Oh, você está curioso, não está? Está curioso sobre a minha máquina? Você quer saber os detalhes dela? É claro que sim! Oh, se você insiste, essa máquina é um ótimo veículo que te permite voar pelos céus! É uma maravilhosa invenção, eu devo dizer, e eu não estou exagerando quando eu digo isso! Ele é uma técnica secreta! Mesmo que eu tenha trabalhado duro nela, ninguém quer tentar usá-la! Você parece ser um garoto corajoso, entretanto! Eu irei te ensinar essa técnica, a Sky Dash! Oh, esse Pikachu quer voar na minha invenção ao invés de você? Ótimo! Parece que ele tem a inspiração perfeita para ela! Tá legal! Vamos começar! Faça isso, isso, segure aqui e puxe! Então, vai ser assim! Então os balões estão aqui e você estará no ar! Parece que o Pikachu aprendeu o Sky Dash! Maravilha! Eu queria aprender, porque isso parece ser super divertido, mas tudo bem, o Pikachu pode aprender e me ensinar depois de qualquer hora! O que importa é que com o Sky Dash as coisas vão ficar super, super mais fáceis agora para mim poder viajar de um lado para o outro! Eu acho que eu já quero fazer isso, eu tenho um local que eu quero muito ir para continuar a nossa história, agora que nós... O Pikachu tá tudo bem? Ele perdeu o equilíbrio! Que fofo, cara! Enfim, com o Sky Dash agora... Não, isso daqui é o Light Up! Sky Dash, eu posso ir para qualquer cidade! Isso é uma mão na roda, porque eu estava mesmo precisando ir para a Lavinertown, agora que eu consegui o Silver Scope no último episódio invadindo o esconderijo da equipe Rocket! Não sei se vocês viram, mas foi bem legal derrotar o Giovanni, dá uma surra naquele cara! E agora, aqui em Lavinertown, por que eu não voei com o Sky Dash? Faria mais sentido... Jimmy? Então essa era a mãe do Killbone! Isso mesmo! A equipe Rocket tem ido atrás da Marowak para poder vender o crânio dela e se lucrar com isso! Eu acho que o Killbone tem ido atrás de sua mãe, mesmo que ela tenha partido! Eu não consigo perdoar a equipe Rocket! É, nem eu! Eu vi o Killbone indo para essa torre mais cedo! Eu iria atrás dele! E eu vou ficar de olho no Sr. Fuji também! É os dois que desapareceram, né? Obrigada! Então me cuidado! Adeus! Eu realmente não gosto de fantasmas, mas eu tenho que fazer isso! Ai meu Deus, parece que eu tenho que ir com ele, né? Ah, Tails! Bem na hora! Você... Entendeu tudo o que pegou aqui nessa conversa, né? Ahn... Você quer vir comigo? Valeu, cara! Vai ser um alívio ter você por perto! Eu vou deixar você me guiar, tá legal? Pode ir na frente! Ah, meu Deus do céu! Tá legal, não tem problema! Eu só quero acabar logo com isso, porque é sério! Estamos no verão! Esse é o primeiro dia quente que faz! Literalmente no verão! Isso é muito estranho! Porque eu tô no verão e faz... Quer dizer... Faz muitos dias que já começamos o verão! O quê? Três semanas? E... Esse é o primeiro dia quente que eu estou tendo! Enfim! É... Isso é conversa de... Banheiro, mas... De... De tomando banho, mas... É... Esse é o primeiro dia super quente que tá fazendo e... Eu só quero terminar de gravar esse episódio logo, por mais que eu esteja meio divertido! Ahn... Você acha que tem fantasmas mesmo aqui? Hã? Tails? Que isso? O Silvusco revela a verdadeira forma dos fantasmas! Ahn... Uou! Caraca, olha pra aquele Haunter! Ele é muito grande! Isso é incrível! Esses fantasmas são pokémons? Sim, eles são! Ué, querido... Enfim, como eu ia dizendo... Ah, shit! Não! Não! Eu não quero perder meu tempo lutando! Ok! Como eu ia dizendo... Hoje tá muito quente e hoje tô aqui no meu quarto! Com tudo fechado! Ventiladores desligados! Pois eu não tenho como... Gravar sem muito ruído! Meu Deus! O quê? Oi! Eu queria... Oi! O quê? 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 Pera, é... É aquele... Uou! Holy shit! Ah! Esse... Esse aí não é maior do que os outros! Deus! Ouça aquela coisa! Aquela coisa que você usou a última vez! Viga... 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 Viga? Tchau, tchau. A verdadeira forma do fantasma era o espírito exausto da mãe de Q-Bone. O espírito de sua mãe foi acalmado, retornando sua doce alma. Ela partiu para o além e desapareceu. Q-Bone, você só veio aqui porque você queria ver a sua mãe de novo, não é? Eu me sinto muito por achar que sua mãe era assustadora, Q-Bone. Seus, eu não quero abandonar o Q-Bone assim. Eu vou levar ele comigo para casa. Ah, se tiver alguém chamado Fuji lá em cima, você acha que pode encontrar a casa dele para mim? Ah, deixa comigo. Você tem certeza que não está assustado, Tails? Cara, você é cheio de confiança, parceiro. Definitivamente é confiável. O quê? Você resgatou o Q-Bone da equipe Rocket? Quando foi que você ficou tão forte? Ah, tá legal. Bem, eu acho que eu vou deixar o resto com você, Tails. Vamos, Q-Bone. Ok, e agora? Meu Deus do céu. Eu sei que ele deixou as coisas para mim, mas eu quero muito pegar Ghastlies e Haunter principalmente. Meu Deus, vocês viram que está mudando aquele Haunter? Eu peguei um... O Hurricane, meu Deus. Eu estou rico. É 5K que dá para vender esse troço. Ok, estamos em uma área nova. Ou, é que eu estou pensando que é... Só pode ser o... Não, não, não são vocês. Parado, bem aí. Nós iremos na frente. Com aquele espectro fora do caminho, podemos finalmente subir até aqui. Você é aquele velho grisalho que chamam de Senhor Fuji, não é? Você vai repetir o seu experimento Pokémon para a glória da equipe Rocket. Está nos ignorando como se estivesse acostumado, hã? Não aceitaremos ou não como resposta. Você irá ajudar o nosso chefe, quer você queira ou não. Ah, gente, eu acho que ele não quer... Ah, esse vovô aqui é resistente. Então, é melhor nós darmos um jeito nele. Você vai desaparecer, pirralho. Prepare-se para a batalha. Ah, ok. Ok, mais uma vez. Já não basta do último episódio. Vocês querem mais uma batalha. Está legal. Então... Eu não vou nem me preocupar com o tipo que eu vou precisar para derrotar vocês. Está legal. Talvez eu tire o Ivysaur daqui porque ele é realmente inútil. Mas... Não tem problema. Eu já vou começar com o Zap Zap dessa vez no Arbok. Porque eu vi que deu muito dano da última vez, embora não seja a fraqueza dele. Deu muito dano da última vez. E quem deu muito dano da última vez no Weezing foi o Blastoise. Embora também não seja a fraqueza dele, água. Mas... Fazer o Kill. Tem Pokémons muito fortes com nível muito alto. Então, Zip Zap agora. Talvez eu... Não, não consegui dar Hit Kill, mas deu bastante dano. Oh, shit. Será que ela vai pegar o Pikachu? Não. Pegou o Blastoise. O que é mal. Porque eu não queria que ele estivesse paralisado agora. Eu queria dar um jeito no Weezing mais rápido possível. Mas por sorte ele atacou o Blastoise. Eu não queria deixar o Pikachu envenenado de jeito nenhum. Eu odeio! Com todas as forças de veneno. E agora eu vou torcer para conseguir acertar o Scout no Weezing. Talvez eu acerte. Talvez eu seja paralisado. Mas o Pikachu com certeza fez o seu trabalho derrotando o Arbok. Agora é só questão de tempo. E torcer para não ser envenenado. Pelo próximo ataque do James. Ah... Tá legal. Super bom. Oh, isso é mal. Ok, ele atacou o Blastoise. E não... Não! Droga, eu consegui... Quer dizer, droga nada. Eu consegui passar pelo Paralyze e eu não fiquei envenenado. Que é perfeito. Eu acho que é porque eu já estou paralisado. Não sei se tem como trocar, mas... Enfim, Pikachu... Eu acho que só o seu Zip Zap já vai ser mais do que o suficiente. Mas de qualquer jeito vamos manter o Scout aqui. Vai que, né? Mas eu acho que não vai precisar. O Zip Zap foi mais do que o suficiente para derrotar o Weezing. E passarmos mais uma vez pela equipe Rocket. Outras vezes eu vou ter que lutar contra vocês para vocês aprenderem uma lição. Sério. Eu não canso de ver pelo menos a cara do James quando ele é derrotado. Enfim... Tá falando sério. De novo. É... Bom você se acostumar. Parece que a operação roubar ou sequentrar o Fuji foi pelos ares. Não acha que eu sei disso. Ah, mas vai ficar tudo bem. Só precisamos ajudar na operação de tomar a Silver's Corporation em Saffron City. Parece que a equipe Rocket está reculando de novo. Mais uma vez. E aí está ele. O chafão. Ou melhor, o velhinho, né? O Pikachu. Cara, o Pikachu sempre fica com essa cara quando ele termina de lutar contra a equipe Rocket. Ele já está de saco cheio de tão fácil que é. Mas enfim. E aí, velhote? Ah, e você quem seria? Você veio me salvar da equipe Rocket? Obrigado. Mas eu nem percebi que eles estavam aqui. Eu estava ocupado tentando acalmar o espírito de Marowak. Eu acho que o espírito dela está finalmente nos deixando. Eu devo agradecer pela sua preocupação. Siga-me até minha casa. Essa é a casa de pokémons que fica lá embaixo na cidade. Então, Tails. A sua missão de completar a Pokédex requer muita dedicação. Se você não tiver um completo amor por pokémons, essa tarefa só será a dureza para você. Eu não tenho certeza se isso ajuda, mas gostaria que ficasse com isso. Uma flauta pokémon. O senhor fuge. Essa flauta pokémon acorda espíritos de pokémons que estão adormecidos. Tente usá-la quando encontrar um pokémon que estiver dormindo. Mas que conveniente, porque eu sei exatamente o lugar bem pertinho daqui que tem um pokémon que eu sei que vocês conhecem muito bem já há muito tempo, que adora dormir e que eu quero muito ele para mim. Então, eu vou direto para lá. Vindo aqui pela rota 12 e descendo por todo o caminho, nós iremos encontrar talvez um rosto familiar para todos vocês. Eu espero que sim, porque se vocês não conhecerem esse pokémon... Digo, eu me surpreenderia se eu não conhecesse. Olha que eu não sou um grande fã de pokémon, mas... Bom, vamos tentar passar por todos esses treinadores, porque eu já derrotei a maioria deles, para ser bem sincero, mas esses aí que dá para desviar, eu nem sequer perdi meu tempo com eles. Ah... Se eu não me engano, eu já estou chegando ali embaixo. E se eu não me engano, também vai ser um... Exatamente, aqui está ele. Olha só para esse incrível Snorlax. E eu posso usar a pokémon flauta. Ah, foi? Oh, foi! Nossa, o Snorlax acordou. Ele está olhando para você. Ele parece com fome. Wait. Hey, Tails. Esse é o nome do meu canal. Oh, e aí, Fuji? Há uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu te dei a flauta pokémon. Ah, bem na hora. Está vendo? Esse pokémon se chama Snorlax. E ele é conhecido por atacar a primeira coisa que ele vê andando depois de acordar. E eu acho que ele pensa que você é a comida. Wait. What? Você não me disse isso? Já que ele parece bem perigoso. Por favor, tente acalmá-lo com uma batalha com o seu pokémon. Quando você derrotá-lo, ele ficará mais dócil. E você deve conseguir capturá-lo. Assim como qualquer outro pokémon. Ai, meu Deus. O Snorlax acha que eu sou uma comida e ele vai me atacar. Eu não acredito nisso. Você não mencionou isso. Fuge! Ah, droga. Ok. É a primeira batalha pokémon que eu tenho com o pokémon selvagem. Isso é... Isso é legal. Eu sei desse sistema. Eu tenho cinco minutos pra derrotar ele. Ou então eu não vou conseguir capturá-lo de jeito nenhum pra mim. Então, é melhor aproveitar o meu tempo do melhor jeito possível. Eu acho que o Zip Zap... É. Isso vai ser tranquilo. Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não... Foi isso? Não, não, não. Ele ainda não deu rest. Se ele der rest, a batalha vai demorar muito mais do que esperado. Então, esse segundo Zip Zap tem que ser definitivo, senão... Oh, shit. Ok. Calma. Eu tenho só... Ah, não. Ele usou rest. Fuck. Isso vai demorar muito mais. Ah, ele vai dar full heal. E eu vou levar, tipo, uma eternidade pra conseguir porque ele vai ficar se curando o tempo inteiro. Principalmente porque o Pikachu, na verdade, ele não vai ficar se curando mais. O Pikachu com o modo sleep, eu posso errar, eu posso errar, eu posso errar muitas vezes. Eu posso não acertar, eu posso perder PP. Ah, droga. Mas eu tenho que arriscar. O Zip Zap é o que vai dar mais dano nele por enquanto, eu acho. Aliás, eu acho... Eu não sei. Enfim. É... Não, não. O Snork, ele é Ground, não é? Ground tem fraqueza à água, eu não faço a menor ideia. Eu vou continuar usando o Zip Zap e esperar que isso funcione. Mas... Ai, isso vai ser uma dureza se ele usar outro rest. Não, ele ainda tá como sleep, então. Mais um Zip Zap. Você vai achar ele com pouquíssima vida e o próximo vai ser fatal. O Pikachu não tá mais dormindo até onde eu saiba, então... Ah, não. Ele usou de novo, é sério? Ah, qual é? Tô com 3 minutos agora no relógio, 3 minutos e meio. Eu acho que eu tenho tempo. Não é possível que ele vai ficar usando isso o tempo inteiro. Então, eu vou ter que apelar de novo pro armamento pesado. Blastoise, é bom que você dê muito dano nele. Eu sei... Eu acho que o Snorlax é Ground. Não... Não é pedra, com certeza. Então... Eu não vou conseguir dar um super crítico até onde eu saiba com o Blastoise, mas de qualquer jeito, a gente tenta. Não custa tentar. Tenho 3 minutos ainda pra experimentar. Talvez eu não seja todo o tempo do mundo, mas é. Definitivamente não dei quase nada de dano nele. Ah, isso é mal. Eu troco pro Pikachu. eu acho que é o que eu tenho que fazer. Na verdade, o Graveler, perfeito. Se eu tiver o Take Down do Graveler, eu esqueci o nome da habilidade. É aquela que dá, tipo, um dano absurdo. Ou então, o Self Destruction também serve. Wait, ele saiu do Rest, ele me deu... Ele me deu um leak e me paralisou. É sério? Meu Deus, ele tá fazendo de tudo pra essa batalha durar. Earthquake, essa era a habilidade que eu queria. Ele vai usar o Headbutt agora, aguenta firme o Graveler. E agora, com o Earthquake, isso deve dar, tipo, um dano maçante, eu espero. Nossa, deu. Ok. Foi tipo um zap zap. Eu só preciso dar outro dano como esse, ou o Self Destruction, que seria mais garantido, eu acho. Então, vamos lá, Graveler. Esse vai ser o seu sacrifício final, mas nos vai dar uma imensa vantagem aqui. Provavelmente, vamos derrotar o Snorlax. Yes! Bom trabalho, Graveler. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu sacrifício. Cara, eu adoro usar o Self Destruction. Não sei se vocês já perceberam, mas, agora, que nós derrotamos o Snorlax, eu posso capturar ele para mim. Se eu tiver sorte, porque, mais uma vez, esse cara é dureza. Então, pra isso, eu vou trazer outra Pokéball, uma amiguinha, para se juntar a nós. E não só isso, mas eu vou usar uma Ultra Ball, porque, nunca se sabe, a dificuldade desse cara. Eu vou usar duas Ultra Balls, na verdade, uma em cada mão. Se vocês não sabem, quando você tem um assistente, ou um segundo player, que, no caso, sou só eu usando dois controles, isso aumenta a chance de você capturar, se você conseguir o bônus de Pokéball a dupla. Então, eu vou tentar fazer isso agora. Beleza. Raspberry, Double Pokéball, e um Excellence. Não tem como. Eu tenho que capturar o Snorlax agora de primeira. Certo? Certo! Beleza! Uou! Ok. Consegui. Eu achei que seria um pouquinho mais difícil, mas... Nossa, minha nossa, 2.300 de experiência. Nada mal, devo dizer. Pro meu Pikachu não foi tanto assim, né? Ele nem sequer evoluiu, mas ainda assim, foi... Foi aceitável, vai? E o Graveler, infelizmente, não pegou essa experiência, mas... É. Ele... Ele foi a causa dessa experiência toda vir para nós, assim. Muito obrigado, amigão. Enfim. Pegamos o Snorlax, um Pokémon, tipo, muito, muito legal. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, mas... Ah, Tails. Isso foi impressionante. Há outros Pokémons por aí que tentaram atacar os Trainers assim como o Snorlax fez. Quando enfrentar eles, a melhor coisa a fazer é derrotá-los e pegá-los. Lembre-se, derrote-os e então pegue. Nessa ordem. Bem, vejo você mais tarde. Até mais, Senhor Fuji, seu criatino. Enfim. Uh! Caraca, belo visual, Mary. Nossa, que legal. Ela fica com a roupa da equipe Rockets também. Isso ficou muito fofo nela. E agora eu me arrependo um pouco de não estar usando o personagem feminino, porque realmente ficou muito fofo nela. Mas enfim, como eu ia dizendo, eu quero fazer uma coisa com o Snorlax. Eu não sei se eu faço nesse episódio, eu começo no próximo para deixar mais legal. Mas, Futia City. Esse é o nosso próximo destino. Saffron City, na verdade, é onde a equipe Rockets está indo. Mas eu acho que eu quero ir primeiro para Futia City, porque lá vai ter uma coisa muito, muito legal. E eu quero trazer no próximo episódio, com certeza. Wait, what? Ah, meu Deus. Ah, o Pikachu não está tão feliz. Ah, você merece uma frutinha, cara, não é possível. Calma lá, eu vou te dar, eu prometo. Eu vou te dar uma... É, eu vou te dar uma Raspberry Maze, depois... Você não está merecendo muito uma fruta muito boa, sei lá. Brincadeira, você deu o seu melhor nessa batalha. bom trabalho, amigão. Mas é isso, pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio super eletrizante de Pokémon Let's Go Pikachu. Até mais. Tchau, Tchau,